Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Meu nome é Rafael e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Rafa, onde a gente vai estar falando sobre a Babi, cara. Babi que está conversando com a Kerline. A Babi estava com ideias de sair do programa, chegou até a cogitar isso nessa madrugada, mas agora já está mais calma, está desabafando com a Kerline e vamos ver o que elas estão conversando. Essa conversa aqui tem bastante cortes, tá? Mas vamos pegar a última aqui, que ela está falando da Deolane. No momento em que a gente está na expectativa da chegada de alguém que a gente quer que chegue muito, que a gente sabe que uma pessoa vai sair e outra pessoa vai chegar e que aquilo vai gerar um sofrimento, você escolhe fazer uma maldade com a outra pessoa. Eu não faria isso. E eu estou muito tranquila em relação às minhas escolhas, entendeu? Isso é bom. Para o programa isso é engraçado, é para algumas pessoas. Outras pessoas não, também vão sentir que nem a gente. Vão falar, cara, não. Não foi no lugar, não foi na hora certa. Na hora certa. E isso mostra muito sobre o caráter dessa pessoa. Está certíssima. A leitura de Babi no programa, no reality show é perfeita, cara. Perfeita. Há pessoas dizendo que ela não bebe nas festas por conta de problemas alcoólicos e eu, então, bato palma para ela porque quando acontece de pessoas beberem nas festas e fazerem besteira, a galera que está falando isso agora sempre critica, falando, ah, por que então vai beber? Por que vai para o reality show beber? Meu, mulher é controlada. A mulher está sabendo que foi fazer coisa certa no reality show. Sabe o que vai fazer no reality show. Saiu de casa que nem uma louca para sair xingando todo mundo, ventando, falando que vai bater em todo mundo, de graça sim. Não, ela saiu de casa com uma ideia. Vou lá para ganhar o programa, não vou lá para meter o louco. Deu lane, saiu de casa e, pelo que parece, combinou com algumas lá antes para meter o louco aqui e deu nisso, não que deu. Se queimou e vai sair de lá com alguns patrocinadores a menos. Enfim, gente, o que vocês acham? Comenta aí. Voltando mais tarde com mais vídeo. Muito obrigado a sua participação. É nóis!